Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu tô atrasada, é meu primeiro dia de trabalho, eu já tô atrasada. Ai, não devia estar fazendo isso, isso é um trabalho importante, né? Um trabalho importante e eu vou pela primeira vez fazer uma entrega. Ih, tá parecendo bem vazio. Finalmente, terminei de analisar tudo, tá tudo nos conformes. Eu preciso... Oi? O que você tá fazendo aqui? Eu, eu me inscrevi pra, pro trabalho, então eu sou nova e tô atrasada. Você tá um pouco atrasado, viu? É, eu sei. Ah, olha, infelizmente você tem que entender que esse trabalho é muito importante, né? Eu sei, desculpa. Ah, você também ajuda as pessoas, você é uma garota que entrega os bebezinhos ali, então você tem que estar 100% focado no seu trabalho. Tá, tá, tá bom, desculpa, desculpa, não vai acontecer de novo, tá? Eu juro. Mas pode falar que eu entrego ainda hoje tudo certinho. Eu vou entregar bebês, animais, mobs, o que? Muitos hoje já entregaram bastante, porém sobre alguns. Se você quiser dar uma olhada, pode ficar à vontade. Ah, ok. Tá bom. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, tem alguns animais aqui. É, alguns animais bem exóticos. Uns bem diferentes mesmo. Hum, que legal. Tá, eu vou levar todos eles e eu vou entregar todos eles direitinho. Prometo que isso vai dar certo. Tá aqui, dois gatinhos. Tem dois gatinhos, dois cachorros, uma raposa. Deixa eu ver com a mais um cachorro. Tá bom. Eles são tão fofinhos. Não sei o que é isso. Um porco. Tá bom, deixa eu ver. Hum, apareceu o nome de todos os donos, que legal. Isso é muito legal. Aham, tá tudo certinho? Ah, peraí. Tem uma aqui que tá escrito cancelado. Ah, sim. É que tem alguns pets, alguns bebês, que depende da pessoa quando ela pede, sabe? Então se você imaginar um bebê ou talvez um animalzinho e você acabar cancelando, ele é cancelado. Então ele some. Ele vai sumir? Sim, ele simplesmente some. Ah, não. É um porquinho. Sim, é um porquinho. Provavelmente o dono dele deve ter cancelado. Ah, eu posso ficar com ele. Se eu ficar, ele não vai sumir, né? Não, ele não vai sumir. Pode ficar. Ah, que fofura. Ah, eu vou ficar com ele então. E de resto eu vou entregar. Aham. E vai logo. Você tá atrasada, viu? Tá bom, tá bom. Eu já vou. Eu vou ficar guardando você brincando. Eu preciso dar uma desmolhada em algumas coisas. Tem que ser outra coisa. É, é, tchau. Eu já volto. Tchau. Bom trabalho. Obrigada. Tá, agora eu só atravesso o portal para os humanos e aí vai ficar tudo certo. Vai ser incrível isso. Que ansiosa. Eu vou fazer minha primeira entrega. Minha primeira entrega. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, Alex. Alex, Alex. Hum, deixa eu ver. Ah, eu acho que ele é dessa casa amarela. Hum, eu tô sentindo. É, parece que é uma criança que fez esse pedido. Hum, vamos ver se ele tá em casa. É verdade. Eu não posso ser vista por humanos. Ah, mas ele é uma criança, tá tudo bem. As crianças sempre vão dormir e no dia seguinte vão acordar achando que era um sonho e vão falar. Mamãe, eu vi uma cegonha. Sempre a mesma coisa. Hum, 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 deixa eu ver. Ui? Agora chegou. Nossa. Oi? Chegou, chegou. Eita, o que é você? Eu sou um manjo que entrega... Bom, é, um anjo entregador. Ah, o anjo. Oi, Anjo, que eu posso te ajudar? Eu vim trazer um animalzinho pra você. Não, 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 não. Eu vim trazer o seu pedido, o seu pedido, o seu pedido. O que eu pedi? Você pediu um animalzinho. Ah, é verdade. Ó, eu guardei ele aqui, tá? É uma bolsa mágica, digamos assim. Deixa eu ver, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que ele tá aqui. Ô, caco! Eu aceito, aceito. Você aceita, você aceita? Eu aceito, me dê. Ai, não, fofinha, cadê a dele? Ah, deixa eu ver. Cadê, cadê? Alex, Alex. Aqui. Pronto. Ah, que coisa, Alex. Oh, Deus, deu. Eu vou ver, mas eu vou vir. Obrigado. De nada, né? Eu sou uma cegonha. Ai, você é uma cegonha? Mais ou menos. Bom, você vai achar que eu sou. É assim que você... Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Vamos, cacinha, é trabalho de casa. Ah, que bonitinho. Ele vai te seguir, relaxa. Você pode... Você pode dar o nome que quiser. Você vai dar de caco? Eu vou dar cacinha. Ah, que bonitinho. Eu digo que isso vai virar o caco. Isso mesmo. Bom, era isso. De nada. Tenha bons sonhos, tá? É bom trabalho. Ai, obrigada. Ai, que tanto feliz. É tão bom entregar. E as minhas crianças felizes. É tão legal. Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver quem mais eu tenho na lista. Tem um aqui. Hum, aqui. Ah, pera. Tem um pra essa casa? Ah, tem. Legal. Ok, tudo bem. Hum, eu acho que era esse aqui. Hum, pelo que eu tô sentindo, não tem ninguém em casa. Então eu vou deixar aqui na frente. O que que será que é isso, hein? Tá bom, eu vou deixar aí. E vou, hum, bater. Vai que tem a mãe dele aí, né? Mas ele não tem. Então vamos ver o próximo. Hum, deixa eu ver. Uma pessoa que tá aqui perto. Uma pimp. Tem um saldo. Deixa eu ver se eles estão na lista. Ah, tem. Eles estão na lista. Então eu vou pra aquela casa rosa. Vamos ver. Hum, o que que ela quer? É uma pimp. Isso não é... Hum, deixa eu ver. Mamãe, atende a porta. Tô vendo o desenho. Ai, não, pai. Caramba, eles não tão aqui. Eu tenho que atender. Oi? Oi, criança. Tudo bom? Você é a pimpolha, né? Ah, você é muito linda. Obrigada. Eu sou um anjo, tá? E eu vim trazer sua encomenda. Pra que me encomenda? Que encomenda? Papai Noel chegou cedo hoje. Não, não, não. Esse é um anjo. Você tava com um desejo muito grande de ter um animalzinho e eu trouxe ele pra você. O dinossauro rosa. Quê? Não, pera. Não, pera. Não deseja isso. Vai aparecer um dinossauro lá. Eu não quero ver um dinossauro. Não, não, não. Eu não quero ele, não. Tá bom. Ele é um pokémon. Eu amo ele. Isso, isso. Exatamente. Mentira que você vai tirar um pokémon do bolso. É, desculpa. É, não é do bolso. É da bolsa. É diferente. Ah, verdade. Ah, tá certo. Ela é uma bolsa mágica. Ela fica grande e tal. Sério? Uhum. Meu filho ia ficar grande também. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá aqui dentro. Aqui. Um Pikachu. Que bonitinho. Exatamente. Hum, deixa eu ver. Hum, pimpolha. Aqui. Pronto. Ele vai seguir eu? Ah, agora tem um mini ratinho amarelo. Obrigada. E pelo que eu sei, tem uma tal de Liza que mora aqui também, não é? É. Ela é minha amiga. Ela mora comigo. Ela falou pra eu trazer isso aqui. Eu vou dar de presente pra ela. Pode deixar. Tá bom. É, boa sorte, tá bom? É, se divirta muito com seu Pikachu. Bom trabalho, Anjo Noel. Anjo Noel. Pobô, é Pikachu. Tá bom. Ah, essas crianças são umas graças. E elas podem cada coisa bizarra. Eu não sei que aquele bicho vermelho tinha essa coisa amarela aí. Eu não sei mesmo o que eu... Tá bom. Hum, deixa eu ver o próximo. Hum, deixa eu... Ah, muita coisa aqui, tá bom. Tô, tô, tô. Ah, hum, aqui. Não tem ninguém em casa, então eu só vou deixar aqui. Um gatinho pouco. Hum, aquela casa tem uma pessoa. Deixa eu ver. Ah, ele tá aqui. Perfeito, perfeito. Uhum, uhum. Mais um pedido pra ser entregue. Vamos ver, vamos ver. Hum, uma casa... Poxa. Hum, hum. Quem é? Quem é? Quem é? Eu gosto de pirulito de chocolate. Coisinho. Eu sou um anjo das entregas. Você é um anjo das entregas? Exatamente. Você parece um pombo das entregas, com essas asas branquinhas. Ah, pode ser. Pode ser, então. Amor, eu pedi um pandangos. Não, não, não. Não é assim. Eu trago animais. Ou bebês. Mas no seu caso, animais. Animais? Isso. Ah, tá. Entendi, animais. Eu quero uma baleia-orca. Baleia-orca. Eu quero tubarão. Não, tubarão melhor. Tubarão me garoto. Não, não. Não perdi essas coisas, não. Meu Deus do céu. Ai, já era. Mas então... Ah, já sei. Não, não. Para, para de desejar. Para de desejar. Um mega creeper. Você queria um gatinho. Um gatinho, não era? Queria. Eu queria mesmo um gatinho. Pronto. Você queria um gatinho. E eu vou pegar ele pra você, tá bom? É lá. Então eu vou pegar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Hum, eu acho que ele tá... Nossa, ele tá muito no fundo. Peguei. Aqui. Você pegou meu gatinho? Isso. Aí tá ele. Coloca ele pra ouvir. Aí, ó. Que fofinho. Ele é muito bonitinho. Eu sei, eu sei. Uma graça. Eu adorei dele. Você quer entrar pra você conhecer onde ele vai morar? Olha, ele vai morar aqui nesse castelo aqui ultra paranâmico. Ah, não. Não precisa. Não precisa, não precisa. Eu vou ter que fazer mais uma entrega, então relaxa. Posso voar com você? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não posso, não posso, não posso. É melhor você ir pra cama, dormir e acordar pensando que foi um sonho. Vai, vai, vai. Me conta uma história de dormir. Não, 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 não. Pode ficar em casa. É só a mamãe. Seu filho tá aqui. Vai, vai, vai. Não. Não, mamãe, me tira. Tá bom. Tchau, garotinho. Tchau, Sal. Ai. Alguns dão trabalho. Tá bom. Tá. Tem mais alguns na lista. Deixa eu ver. Tem mais. E tá. Deixa eu ver um deles que tá por aqui, por perto. Tem um garoto na casa do laranja. Deixa eu ver se ele fez um vídeo. Ah, ele fez. Perfeito, perfeito. Vamos lá ver. Finalmente. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que é pra vocês? O que tá por aqui? Tá de você. Meu Deus. É, que é você. O que que tá fazendo na minha casa? Como que você... Que... Como que... Ah, gente. A gente nunca revela seus jogueiros. Tá bom, tá bom. Já sei, já sei, já sei. Você é aquela moça que traz toda vez a... Qual que é o nome? Aquele papelzinho que o papai leu. O jornal. Isso, isso, isso. Não. Ai, tá tudo bem com você? Calma, calma. Levanta, levanta. Relaxa. Ai, Monalisa. Tá doendo. Tá tudo bem? Não, não tá bem. Mas o que você quer, moça? O papai não tá aqui. Mamãe saiu também pra trabalhar. Ah, você não devia sair falando isso pros outros. Mas então, eu vim trazer o seu pedido celestial. Pedido celestial? Isso. Ah, eu tenho cinco poderes. Não, não. Você fez um pedido de um animalzinho. Um animalzinho. Um mega robôzinho. Um animal, um animal, um animal. Animalzinho? Isso, um animalzinho. Ah, eu lembro. Eu pedi... Eu pedi... Olha que é o nome daquele... O papai disse. Um tachorro. Tachorro? Tachorro, isso. Tachorro. Olha, ele tá aqui dentro, tá bom? Pera, faz de novo. Faz de novo. Tava pequeno. Faz de novo. É uma bolsa mágica, assim, que funciona. Ah, que legal. Gostei. Legal, né? Eu sei, eu sei. Dá pra mim? Não, não posso. Não posso. Tem muitos animais ali dentro. Deve ter um monte lá no onde ele trabalha, moça. Tem um monte mesmo. Mas calma aí. Deixa eu pegar. Isso tá difícil. Ele corre muito. Calma aí. Ele corre muito? O que é? Um tachorro? É isso mesmo. Um tachorro. Aí, foi. Peguei. Ah, que fofinho. Que fofinho, que fofinho, que fofinho, que fofinho. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ai, que coisa mais bonita. Você vai ser o Bob. Não, não, não. Bob não. Acho que vai ser... Hum, Federico. Eu não penso no nome. Me ajuda a pensar no nome? Hum. Eu achei que você já tinha pensado nenhum, não? Hum. Ai, deixa eu ver. Hum. É que eu não sabia que eu ia ganhar de verdade. Eu me tenho pergunta. Hum. As fadas dos dentes também existem? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Eu deixo ele todo dia no travesseiro e meus dentes some tudo. O quê? É. Não. É, eu não posso falar essas coisas. Não posso falar essas coisas. Eu não posso falar essas coisas. Fala, Bob. É seguido nosso. Não, eu não posso falar essas coisas. Papai, não existe. Papai, não existe. Papai, não existe. Bom, olha, relaxa, tá? Pode continuar aqui e... Vai ser o Bob. E você... Mas só bem, gente. Você não já tinha feito uma casinha pra ele? Já. Só que toda vez eu esqueço o nome, porque o papai disse que é muito difícil o nome. Aí ele fala assim, ah, o Pog é um nome muito difícil, então você tem que ficar lembrando. Aí você ia dar outro nome? Mas é um ótimo nome. Pog? Ah, eu gostei. Você vai ser acostumado. Pog, essa aqui vai ser sua casinha. E o papai... O papai passou a semana que era construindo. Ele é tentadinho, tá? Cuidado. Ele é tentadinho? Uhum. Ele é igual o Doni. Ai, meu Deus. Deixa eu perguntar. Mais uma última coisa antes de bola. O quê? Tá, calona. Não, não, não posso, não posso. Tenho que voar, tá? Não. Adeus. Que o segundo apareça nos seus sonhos. Como que é seu nome? Ah. Você não vai lembrar, então não se preocupe. Mas... Cala pra usar a vozinha, mas guarda pra me dente. Sei que Deus. Não. Ai, ai. Vou ser esquecida. São fristas da faixa, mas tudo bem. Falta só me entregar mais algum. Deixa eu ver o que falta. Ah, falta uma. Ah, pra gente, a delas não tá por aqui, mas a casa é essa, né? Eu posso deixar aqui na frente. Hum, vamos ver o que elas pediam. Aqui. Ah, eu vou deixar aqui na frente. Tô acompanhando. Pera aí, ela pediu um unicórnio. Ah, pelo amor de Deus. Não sei por que isso não parece coisa boa. Ah, raposinha. Que bonitinho. Vocês fiquem aí, tá? Sem arranjar com o fusão. Por favor. Ai, eu quero colocar os outros. Falta só mais dois. E depois eu posso voltar pra casa e ficar com o meu podinho. Agora eu ganhei um animalzinho também. Só vocês dois. E aí, acabou. Ai, vamos lá, né? Eu acho que as outras casas ficam percas.